Meu Barracão Era pequena e confortável Janela pra todo lado Que a gente podia ver No outro dia amanhecer Quando chovia Era belo aquele dia Batucada na facia Das goteiras que caíam No barracão Foi de reta só o chão Da saudade e uma paixão No meu pobre coração O que você que pôde O que você que pôde O que você que tê No meu boi Agora O que você que pôde Seu dia Meu barracão era um sonho encantador Era pobre e modesto, mas pra mim tinha valor Era pequeno e confortável, janela pra todo lado Que a gente podia ver, todo dia amanhecer Quando chovia, era belo aquele dia Batutada na passinha, nas goleiras que caíam O barracão, hoje reta só o chão A saudade e uma paixão, o meu pobre coração A saudade e uma paixão A saudade e uma paixão